E as datas do Campeonato Goiano do ano que vem já estão definidas, inclusive o formato. Ontem o Humberto Castro foi no Conselho Técnico da Federação Goiana e descobriu mais detalhes da competição para a gente. Três propostas foram discutidas no Conselho Técnico. A do Vila Nova, de turno e retorno, depois mata-mata até a final. A Nava e a Napolina queriam pontos corridos, mas os outros sete clubes aprovaram a manutenção da fórmula de disputa com três turnos, semifinal e a decisão. Há uma distância um pouco grande entre aquilo que a gente acha ideal com aquilo que é possível, sobretudo se a gente considerar as questões financeiras. Os grupos estão definidos. Goiás, Atlético e Porá, Rio Verde e a Napolina formam o grupo A. Na outra chave estão Vila Nova, Aparecidense e Tumbiara, Anápolis e Grêmio Anápolis. O presidente do Goiás aprovou as definições do Conselho Técnico e o pensamento é buscar o tetracampeonato. Queremos sim já montarmos um time forte desde o início, um time que ganhe entrosamento já desde o início, um time forte para que a gente possa chegar no campeonato brasileiro forte. A FGF vai fazer com 19 datas, antecipando para 17 de janeiro o início da competição. A Aparecidense deu a ideia que em 2019 o campeonato goiano possa ter 12 equipes e os clubes, por unanimidade, aprovaram esta proposta. Uma proposta onde se amplia de 10 para 12 clubes a primeira divisão, onde é um campeonato que vai ter muito mais partidas decisivas, de quartas de finais, semifinal e final. Então, assim, os clubes vêm se amadurecendo, vêm se profissionalizando, ao ponto de já se discutir dois campeonatos para 18 e 19, no intuito de termos aí um crescimento do futebol goiano. Essa data de abertura, 17 de janeiro, a Federação puxou um pouco em relação ao calendário? Não, o calendário marca dia 17 de janeiro. É uma data já específica do calendário. Se nós pudéssemos, nem usaríamos essa quarta-feira, até porque nós queríamos que começasse no domingo. Mas, infelizmente, as datas que foram disponibilizadas é essa e nós já vamos iniciar dia 17 de janeiro. É isso aí. Então, o campeonato goiano a partir do dia 17 de janeiro. Já o Atlético, ele vai jogar só na quinta-feira. O Endel Pasqueta ali soprou para mim. O Atlético vai jogar na quinta-feira, mas por lá o clima já é de 2018, né? Já é de Série B. O Atlético já está praticamente rebaixado. Por isso, o diretor de futebol, Edson Batista, confirmou o contrato do zagueiro William Alves para o ano que vem. Ele que chegou no meio desse ano, continua no Atlético e o time já está buscando outros reforços para o próximo ano e alguns jogadores, consequentemente, não devem ficar.